A 26ª Festa da Polenta está chegando e entre os dias 21 e 23 de julho, a população poderá conferir o melhor da cultura trentino-tirolesa. Quem mora aqui já está se preparando, não é mesmo, pessoal? Realizada há 26 anos no bairro Santo Olímpia, a Festa da Polenta traz para Piracicaba elementos que ajudam a manter viva a cultura trentino-tirolesa. Tradição e uma culinária única, feita a várias mãos. A polenta, claro, é o carro-chefe, mas além dela, os visitantes têm à disposição mais de 10 pratos típicos. O tempero, o seu Maurício garante, é especial. O preparo que a gente tem, que a gente faz, a gente já faz em mais ou menos, faz 40 dias que a gente está se preparando para isso, o carinho que a gente faz e o ambiente que a gente também oferece aqui, para que a pessoa venha, além de se alimentar, se divirta também. Começamos na comemoração do centenário de Santa Olímpia, com um almoço, e nós vimos que os visitantes gostaram. E aí a gente foi aprimorando a festa, foi melhorando, e a gente vê nessas redes sociais quanto eles gostam da festa e das tradições nossas. Então é gratificante para a gente. Cerca de 700 voluntários ajudam na preparação da festa, e todo o dinheiro arrecadado é revertido em ações voltadas à manutenção cultural da própria comunidade. E essa captação financeira, ela faz com que a comunidade possa investir na cultura da comunidade, nas danças, no dialeto, né? Então eles desenvolvem aqui várias, uma escola mesmo de cultural, para que eles possam manter isso aqui na comunidade. E a festa é a grande mãe disso, né? Ela que consolidou tudo isso. É uma festa tão linda, que é importante para a comunidade, para a cidade, para a região, para o turismo, né? Para a cultura. Para mim é uma felicidade muito grande poder participar disso. Neste ano, a expectativa é receber um público de 25 mil pessoas nos três dias de evento. A recepção é por conta da Joyce e da Melissa, eleitas rainha e princesa da festa. E o nosso processo de eleição é por votação. Um dos critérios para isso é ser moradora aqui do bairro. Aí todo ano vai trocando, né, as princesas e rainha, como ano passado foi a Evelyn e a Aninha, e tomara que ano que vem seja outras princesas. A gente tem a nossa apresentação de rainha e princesa. A gente participa de todas as apresentações, do coral, da dança, e representa um pouquinho o povo, né? Recebendo os convidados, os participantes da festa, os estudantes. É um orgulho, né? É poder representar mesmo esse amor, esse carinho que a gente tem pela nossa cultura tirolesa. A festa é realizada pela Associação e pelo Círculo Trentino, e tem apoio da Prefeitura de Piracicaba. Venham pra festa da polenta!